Depois que se envolveu num acidente com um delegado da Polícia Civil. Conta pra gente como é que foi esse acidente, Felipe Croce. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Márcia. A todos que acompanham Santa Catarina no ar. Olha, esse caso aconteceu na sexta-feira à noite. Era por volta das oito horas, quando o delegado Gilmar Bonamigo, ele seguia com o seu veículo pela BR-282 em Joaçaba. Só que um caminhão teria invadido a contramão, tentando fazer uma ultrapassagem. O delegado precisou desviar desse caminhão e colidiu de frente com uma Montana. Essa Montana acapotou. O motorista da Montana e o delegado tiveram ferimentos leves, foram socorridos pelo corpo de bombeiros, foram levados ao hospital. Só que esse homem acabou preso, Márcia. Só que a prisão dele não teve nada a ver com um crime de trânsito. Quem explica o motivo pra gente é o delegado Gilmar Bonamigo. Posteriormente, após eu tomar a alta, e vim a saber, através de colegas meus, que ele estava transportando uma carga de vinho, e a Polícia Rodoviária Federal acabou verificando o nome dele e também constava um mandato de prisão contra ele. Bem, esse homem agora fica à disposição do sistema prisional, da Justiça, e deve responder por esse novo crime de descaminho por conta desses vinhos que estavam na Montana, Márcia. Contigo no estúdio.